Olha, IPVA em Goiás pode ser parcelado em até oito vezes esse ano. E para o ano que vem, o contribuinte poderá parcelar em até dez vezes. A gente vai agora conversar com o gerente de IPVA, Jorge Arias, que vai falar sobre esse novo calendário. Jorge, bom dia, obrigada por atender essa nossa chamada aqui em pleno feriadão para a gente explicar um pouquinho mais para o telespectador sobre esse parcelamento que vai acontecer em agora mais vezes, né? Bom dia, sim, foi publicada anteontem uma nova norma com o novo calendário ampliando as parcelas, só que ele só entra em vigor no dia 1º de maio. Dia 1º de maio, acessando o DETRAN, os proprietários poderão ver o valor do IPVA em mais parcelas. As pessoas que optaram por parcelar o IPVA este ano, né? Em até oito vezes, por exemplo, elas tiveram que fazer essa opção já no comecinho do ano, ou quem ainda quiser ainda dá tempo disso, não dá mais? Não, o parcelamento está sempre disponível para o proprietário até a última data, até a data limite para pagamento. A qualquer tempo ele pode começar a pagar parcelado. O parcelamento só acaba após a última data. Tá bom, e aí no caso, a pessoa que optar pelo parcelamento no ano que vem, naturalmente, o pagamento começa só em janeiro do ano que vem, é isso? Não, ano que vem, é um novo calendário que vai ser publicado. A lei permite que o parcelamento seja agora em até 10 vezes, mas depende de publicação de calendário anualmente. Esse ano já foi publicado e teremos veículos com 6, 7 ou 8 parcelas, devido ao prazo de licenciamento imposto pelo DETRAN. Naturalmente, as pessoas que não começaram a pagar o parcelamento, conforme o tempo vai passando e a data de vencimento do IPVA vai se aproximando, vai diminuindo a quantidade de parcelas, né, Jorge? E há, normalmente, aquele desconto também para quem vai pagar uma parcela única, quem paga à vista do IPVA também. Isso vai ser mantido? Nós não temos desconto para pagamento à vista ou para pagamento parcelado. Os nossos benefícios são válidos para qualquer forma de pagamento, parcelado ou à vista. Nós temos o benefício do desconto de 50% do carro popular, da moto, até 125 cilindradas. Nós temos também o desconto da nota fiscal goiana, de 5 a 10% para quem se cadastrou no programa e colocou o seu CPF nos documentos fiscais no ano anterior. Ô Jorge, vocês têm percebido que as pessoas estão aderindo a essa questão, estão preferindo esse parcelamento? Porque a gente sabe, né, que o IPVA é uma despesa que a gente tem anual, assim como IPTU, ITU, matrículas e por aí vai. E para as pessoas isso tem facilitado? Porque acaba que a gente quase que termina uma parcela e já começa outra, né, quando a gente divide em 10 vezes. Sim, no parcelamento mais extenso, no anterior, que era até 3 vezes, demorava a recomeçar. Mantido até 10 vezes, vai terminar um e começar o outro, não tem jeito, né? Vai ficar bem próximo o intervalo aí de 2 meses sem parcela. Isso começou, a gente percebeu, né, que agora começou esse ano com as UIC parcelas, como uma consequência de pandemia para facilitar a vida para todo mundo, que a gente sabe que está difícil, está pesado para todo mundo. Você acredita que no ano que vem já vai ter esse de 10 vezes? Que isso será mantido para facilitar sempre a vida do motorista? Essa aí vai ser uma decisão da Secretaria da Economia, anualmente. Provavelmente, sim. Tá bom, Jorge. Jorge, obrigada, viu, pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos a respeito desse parcelamento do IPVA. Bom feriado. Igualmente. Bom dia a você e os telespectadores. IPVA aqui hoje, né, esse ano de 2022 é parcelado em até 8 vezes, como ele disse antes, era em 3 vezes, e aí agora para o ano que vem foi autorizado, então, nesse novo calendário. Quando abrir no ano que vem, o parcelamento em até 10 vezes. Mas, dilui, né, dilui, vai ficando mais fácil para todo mundo conseguir pagar, né? Às vezes você parcela o IPTU, por exemplo, o IPTU, se você paga à vista, tem um desconto. Mas se você parcela, você vai diminuindo aquela despesa mensal. Só que aí quando você parcela tudo, o IPTU, o IPVA, a despesa do material escolar, que é um artículo, não tem jeito, né? O material escolar, até combustível agora os postos estão parcelando, você mal termina de pagar a parcela dessa semana, já tem que abastecer na semana que vem. E por aí vai, é assim, né, gente? Para a gente conseguir levar, porque está difícil para todo mundo, né?